E aí galera do All Blue, capítulo 120 de Boku no Hero Academia. Que capítulo galera, que resolução linda. Eu que tava temendo que a resolução fosse levar o Bakugou até pra um lado obscuro. Acredito que mesmo sem o All Might aparecer nesse final, o Bakugou conseguiria refletir sobre o que tá acontecendo nessa luta. Mas o All Might foi uma peça muito importante. Que trio, que união sentimental desses três agora. Muito lindo, eu peço a ajuda do fandom de Boku no Hero Academia pra gente chegar aos mil likes nesse vídeo. E agradecer a todos porque chegamos sim aos 51 mil inscritos já. Vamos aos 100 mil agora. E galera, é um capítulo de trocação muito foda em que o Deku tá disposto, ele tá indo dos 5% aos 8%. Muito incrível a luta, a coreografia. O Correi tá detonando no quesito coreografia, nas lutas que ele propõe aí pra obra. E é muito lindo que a gente vai vendo o que o Deku pensa do Bakugou e o que o Bakugou pensa do Deku. O Deku vê o Bakugou como a imagem da vitória, como a força. E o Bakugou admira, no caso ele teme o espírito do Deku. Mas é algo que um precisa do outro. O Deku precisa dessa força que o Bakugou tem, dessa confiança. E o Bakugou precisa desse espírito de herói que o Deku possui. Então é isso que eles vão trocando, além de golpes na luta deles. Essas resoluções. E é muito lindo isso. O Bakugou aguenta um murro na cara do Deku, galera. Foi muito foda. Muito incrível, porque além dele ter aguentado, ele ganha a luta. O Deku ainda tava ali, né? Poderia reagir, mas ele consegue imobilizar o Deku. Muito, mas muito foda. E aí que chega o All Might e ele dá uma lição nos dois. O Bakugou falando pra ele do fardo que ele carrega, que ele se sente culpado. O All Might não, cara. Isso ia acontecer. Você é burro. Olha como você tá falando. Tô brincando. Não dá uma de Caetano Veloso, não. O All Might, ele fala. Isso ia acontecer eventualmente. Aconteceu, velho, um caminho e tal, mas... É isso aí. Ele explica também, pra o que a gente já sabe desde o capítulo 1, por que o Deku, desde o Monstro Meleca, por que o Deku, sem poderes, agiu com mais heroísmo do que todo mundo que tava ali. Essa é a aposta do All Might. O heroísmo não tá no poder, tá nas atitudes. Isso é muito foda. Ele acalenta o Bakugou e ele fala que eles podem ser heróis, juntos eles podem ser heróis para vencer e salvar. É muito foda o que ele fala aqui também. Da mesma forma que o Jovem Midoriya almejava a força do Jovem Bakugou, o Jovem Bakugou temia o espírito do Jovem Midoriya. Então, com a força e o espírito juntos, com ambos unidos, cá, o boost que esses dois podem vir até aí, porra, que dupla, galera. Que dupla. Eu quero muito ver um arco em que Deku e Bakugou trabalhando junto, na sintonia, salvem todo mundo, e tenham ótimas lutas. E aí o Bakugou pergunta, né, quem é que sabe disso? Ele fala, a Recovery Girl, diretor, e, pô, dos alunos, só você agora. E ele promete manter o segredo. Então, uma ótima resolução do Bakugou. Fiquei muito feliz com a atitude do personagem. E tomara que esse trio fique cada vez mais próximo, já que o Bakugou agora divide o segredo também. Ótimo capítulo, galera. Vamos ver o que vem aí pelo 121, né. Acho que vai ser só novidade, coisa nova. Afinal, acabou nessa parte aí da briga do Deku e do Bakugou. E eu não poderia deixar de comentar a votação de popularidade, né, galera. Eu fiquei meio chocado aqui que o Bakugou ficou em primeiro lugar. Caralho, como assim? Ele é um bom personagem, um personagem que tá evoluindo, mas eu acho que ele, agora, ainda não deveria ter ganhado o primeiro lugar. O primeiro lugar, na minha opinião, seria do Deku, e um gosto muito pessoal meu. O segundo ficaria com o Aizawa Shota, o nosso Eraserhead. Mas, assim, acho que o próximo top, depois desse capítulo, 120, o Bakugou ficar em primeiro é justificado, mas é justificável. Mas a diferença dele foi muito monstruosa. E o All Might que tá carregando ali a espada do Gats, de Bazaar, que se não for a espada é muito igual. Muito linda a arte que o Correio fez, nessa imagem colorida, pra comemorar essa votação de popularidade. E é isso, galera. Sobre o capítulo é isso que eu tenho a dizer. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa resolução sobre o Bakugou, ou sobre essa votação também. Vocês concordam do Bakugou estar em primeiro? Qual o personagem preferido de vocês? Mandem aí o top de vocês de personagens preferidos. E é isso. Mais uma vez eu convido vocês para dar o like e se inscrever no canal. Até a próxima, meus queridos.